Rapaz, quando eu tive a notícia que o Garniço tinha falecido, eu fiquei totalmente sem chão. Eu tive alguns contatos, fizemos alguns shows, nos anos 90, né? Ele era um expoente muito forte da cena do rock brasileiro dos anos 90, junto com os Raimundos. E ele era um cara, um gentleman, um cara muito elegante, um cara de senso de humor, refinado. Uma pessoa que ouvia você, que ficava te observando enquanto você falava, sabe? Eu tive papos muito agradáveis com o Garniço.